Tá cansado de sempre criar um mundo novo no Minecraft, mas acabar fazendo a mesma porcaria de sempre há mais de 10 anos? Quem é que tá falando? Só com Dark RPG você vai ter toda uma nova e incrível experiência no seu jogo quadrado. Não é sério, quem tá falando isso? Não me diz que eu vou ter que chamar o padre pra exorcizar esse quarto de novo. É a segunda vez só essa semana. Não, agora falando sério rapaziada, eu baixei um modpack chamado Dark RPG Adventure. E se você for como eu que gosta de uma boa aventura e um bom RPG com várias armas e habilidades diferentes, você vai adorar esse modpack. Assim que você criar o seu primeiro mundo nesse modpack, você já vai perceber uma parada diferente. A primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma entre dezenas de raças diferentes que o seu personagem pode ter. E cada raça vai te dar uma vantagem diferente, mas também vai te dar uma desvantagem diferente. Por exemplo, se você escolher a raça do lobisomem, você vai ter mais força, mais velocidade e mais vida. Mas se você se lembra bem da história, você sabe que o lobisomem não se dá muito bem com a prata. Então, infelizmente, você não vai poder utilizar armaduras nem de ferro e nem de prata. E você vai poder se alimentar apenas de carne. E como vocês podem ver, rapaziada, é muita, mas muita raça diferente. Tem shulker, tem arqueiro, tem mago. São muitas classes mesmo. Eu tô há mais de meia hora tentando escolher a minha classe, porque é muita vantagem e desvantagem diferente. Eu tô pensando em pegar a origem chamada Enderiana, que ela me permite teleportar com Ender Pearl. Só que, infelizmente, eu tomo dano de água. Ah, onde é que eu já vi isso antes, hein? E, assim como o Ender tem braços longos, eu consigo alcançar blocos e entidades de mais longe. Ou seja, poder bater no inimigo de mais longe vai ser muito útil em qualquer batalha desse modpack. Então, vamos selecionar o Enderiano, mas a criação do nosso personagem não termina por aqui. Que agora, eu preciso escolher uma classe. E a gente tem várias classes diferentes, como o minerador, o guerreiro, o explorador. E, de novo, cada classe tem as suas vantagens e também as suas desvantagens. E eu acho que eu vou com a mesma classe que eu costumo ir em qualquer RPG, que é o bom e velho guerreiro mesmo. E, agora sim, a gente finalmente começou a jogar o Dark RPG. Simbora, meu guerreirão! A gente já começa a nossa aventura com uma sacola de itens. Que, se eu clicar nela, já vão aparecer vários itens pra mim. Incluindo uma bota, uma espada e algumas comidas. E eu nem comecei a nossa aventura e já encontrei uma casa gigantesca. Pô, será que essa é uma casa dando sopa ou tá cheia de monstro lá dentro? Ah, não! Eu caí na água de costume, eu tô tomando dano! Parabéns, ô animal! Nossa, sério, é o mesmo. Toda vez que eu quiser atravessar um riozinho desse, eu vou ter que usar um barco ou fazer uma ponte de terra? É, talvez eu tenha escolhido uma raça meio difícil, viu? Caraca! Olha o tamanho do mamute de casa, bicho! Mas se liga nisso aqui, galera. Olha a distância que eu consigo quebrar um bloco. Véio, é muito longe, você tá doido? Pra dar espadada nos monstros, vai valer muito a pena. Ah, galera. Enquanto eu tava quebrando esses blocos de árvore olhando pra cima, eu reparei numa outra coisinha. Impressão minha ou tem uma vila inteira flutuando no céu? Eu falei que esse modpack ia te trazer uma experiência toda nova com Minecraft? Tá, mas por enquanto, vamos focar em explorar essa casa? Ai meu Deus, pera que tem água. Nossa, que nem parece uma casa, parece um centro de treinamento. Opa! Encontramos bloco de fênus, que é bom, hein? Porque a gente já faz a nossa crafting table, transforma o bloco numa cacetada de trigo e depois numa cacetada de pão. Agora, vamos subir a escada e vamos entrar na casa que, nossa, é realmente gigantesca. Tem quadro, tem escada, tem teia de aranha, mas baú do tesouro que é boneca de tibiribas, né? Bom, pelo menos é uma vista bonita da região. Ah, boa! Eu achei uma cama, galera. Posso pegar pra mim. E aqui em cima, hein? Será que tem alguma coisa além de terrível escuri... Nossa! Aquele era um Creeper? Mano do céu, que susto, bicho! Maluco do céu! É impressão minha ou isso era um Creeper esqueleto? Um Creeper esqueleto. Dá pra ficar traumatizado pelos próximos três meses? Aqui tem uma cacetada de cama, que a gente já conseguiu pegar uma. E nós temos esse barril maneiraço, com uma poção de visão noturna. Tá bom, então. Nó, aqui tem mais bloco de feno, galera. Bom demais, sim. Já vou encher o pandu. Ih, tem um monte de barril com ferro. Nossa, boa também, hein? Encontrei até um bastão de magia. Mas como eu sou guerreiro, eu não devo ser muito bom com magia, não, né? Achei mais ferro. Caraca! Eu achei um machado de ouro incomum. Ou seja, ele é um pouquinho mais raro do que um machado convencional. Bem no estilo RPG mesmo, tá ligado? Então vamos aproveitar que a gente já conseguiu alguns ferros. E fazer um escudo, um peitoral e um capacete também. Só que essa casa é tão grande que eu tô descobrindo novos corredores. Com mais loot ainda. Tem porta pra cá. Com baú. Meu Deus! Já encontramos diamante! Não tem nem três minutos de gameplay e eu já tenho diamante. E eu ainda tô segurando um bastão de magia. Que da hora! E que baú bonitasse, hein, rapaziada? Já tamo com picareta de diamante, meu parceiro! Aí eu não sei vocês, mas eu tô muito curioso pra visitar essa vila no céu. Só que como vocês podem ver, ela tá um pouquinho distante da gente. Só que parece que a gente não vai precisar fazer uma pilha de blocos pra poder chegar lá em cima. Até porque eu ia precisar de bloco pra caramba. Mas se vocês observarem ali na frente, parece que tem uma escada gigantesca que leva até lá em cima. O problema é que eu vou ter que atravessar esse lago. Mas é aí que vem a habilidade especial da minha raça. Se liga, o que que acontece quando eu clico na tecla G do meu teclado? Eu taco o Ender Pearl e vou parar do outro lado lá. Então tá bom então, né? Eu venho parar do outro lado do rio sem ter tomado dano da Ender Pearl. Isso é muito legal. Mas o que que é esse villager aqui, bicho? Ele troca comigo? Aparentemente não. Eu posso sentar o sarrafo nele? Eu posso, mas eu não sei se é uma boa ideia não. O bicho sai correndo igual um louco. Mas vamos ignorar o pobre coitado esquisitão. Peraí, peraí, peraí. Olha só o que que eu encontrei. O que você chama de vaca, eu chamo de picanha. Tô brincando, rapaziada. Eu quero levar essas vacas aqui pra poder pegar o couro delas. Porque com couro provavelmente deve ter algum mod de mochila nesse modpack. E mochila é sempre bom. Então toma a jambrada na fuça. Quê? Alguém pode me explicar qual que é o sentido físico e biológico de uma vaca dropar ouro? Da hora, tem até vacas de outras cores. Vai morrer de qualquer jeito. Mas vamos parar de enrolação, rapaziada. E vamos subir. Meu Deus do céu, mas que escada gigantesca é essa? Velho, pior que eu não tô nem zoando. Essa escada não acaba, não. Olha pra isso. Eu tô subindo, subindo, subindo e não acaba. Pelo amor de Deus, chega. Eu tô ficando cansado. Aê, finalmente. Ah, meu Deus do céu. É sério isso? É sério que eu fiquei três horas subindo toda essa escadaria do caramba? Pra ainda estar a quilômetros de distância da vila no céu? Ô, caramba! Por acaso eu pareço que tô lotado de bloco pra poder fazer uma ponte e alcançar essa cidade maldita? Será que a minha Ender Pearl chega lá? Ah, meu Deus. Eu não sei se vai dar certo, não. Eu taquei Ender Pearl. Seja o que Deus quiser. Não aconteceu nada. Deixa eu tentar de novo. Agora vai. Não! Não, 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 não. Eu caí. Volta, volta, volta. Essa foi por pouco. Quê? Outra Ender Pearl voou. Outra Ender Pearl voou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse lance de eu não poder andar em água é muito pior do que eu imaginava. É, rapaziada. Não tem jeito, não. Se a gente vai querer visitar a vila no céu, nós vamos ter que coletar uns bloquinhos. Pronto. Eu coletei 64 terras. Vai ser mais do que o suficiente. Agora sim a gente pode chegar aqui no topo. Cuidado. Nossa, que da hora, rapaziada. Parece que lá embaixo tem uma vila estilo do Minecraft, só que asiática. A gente vai ter que visitar aquele lugar depois. Mas por hora, vamos focar em chegar naquela vila maldita. Eu tô me sentindo no Skyblock fazendo essa ponte de terra a 3 mil pés de altura. Pronto. Essa é a distância que eu tô da vila. Não é possível que eu não acerto uma Ender Pearl agora. Essa foi por pouco, não acertei. Rapaziada, chegamos. Chegamos no vilarejo dos céus. O que tem de bom aqui em cima? Eu não faço a menor ideia. Mas por precaução, já que tá anoitecendo, eu vou botar minha cama aqui. Vou dar uma dormida. E agora sim a gente pode explorar com calma. A gente tem algumas casinhas. Opa! Encontramos baú. Ah, tem alguns pães aqui. E eu encontrei uma adaga de ferro de nível épico. Se ela é de nível épico, então ela deve ser muito boa. O problema é que ela é uma adaga, né? Ela bate rápido, mas ao preço te dá menos dano. Eu não sei se eu sou muito fã de adaga não, pra ser sincero. Mas olha pra esse cenário que da hora, galera. Aqui a gente tem um altar de cristal. Que eu não sei pra que que serve. Aqui dentro a gente tem um cristal, que provavelmente não é minerável. Ó, deu certo. Pegamos quatro pedaços de ametista. Opa, opa, opa. Pera aí, vamos voltar naquele baú anterior. Aqui dentro dessa casinha tem um baú. Opa! Não, eu encontrei o berilho, um copper. Pera aí, pera aí que isso aqui pode ser útil. E eu ainda encontrei uma arma de diamante de nível raro. Pelo design parece muito um arco e flecha. Mas ele não é, galera. Na verdade, ele é meio que uma espada de dois lados. Caraca, mano. Olha que da hora, bicho. Mas vamos colocar a nossa crafting table no chão. Se eu pegar uma ametista e juntar três desse berilho e um copper, eu consigo fazer um anel. O anel eu posso colocar ele aqui na minha mão e eu consigo aumentar 3% da minha velocidade. Não é muita coisa porque são só 3%, mas acredita em mim, eu tô mais veloz. Vamos continuar andando por essa vila porque a gente tá achando bastante coisa. E nós temos mais um villager aqui. Que é bem estranho, sim. Aquele narigão de lula que eles têm. Eu acabei de abrir o baú dessa casa aqui. Vocês não vão acreditar no que eu encontrei. Um ursinho de pelúcia de hipopótamo. Cara, que vila bonitaça, mano. Ela é toda arrumadinha. E eu ainda encontro mais uma cacetada de comida, velho. Bom demais. Mais ferro também. Só que agora eu acho que a gente pode dar tchau pra essa vila. Na verdade não, porque aqui a gente tem esse baú. E dentro do baú, encontrei mais diamante. E eu encontrei esse capacete de caveira sinistraço também. Será que é seguro eu mandar uma enderpearl pra lá? Ó, eu taquei já. Não parece ter água no rumo, que é muito bom. Tem só que esperar a enderpearl cair no chão. Essa habilidade minha é muito conveniente. Chegamos, rapaziada. Chegamos na vila asiática. E como vocês podem ver, ela realmente passa uma vibe como se ela fosse uma vila normal do Minecraft. Mas pela arquitetura, ela tem essa pegada mais japonesa, chinesa, etc. Eu acho que não tem muito o que se fazer aqui, porque é basicamente uma vila normal. Tem até um baú aqui, mas não vai ter nada demais. Eu até dei uma assaltada. Eu luteei a vila. E eu até descobri uma parada da hora. Dá pra fazer armadura de esmeralda nesse modpack. Tenho certeza que você sempre quis isso no Minecraft. E finalmente aconteceu o que eu já esperava que uma hora ia acontecer. O meu menu tá completamente abarrotado. Mas como eu tinha dito pra vocês, eu já imaginava que existiria uma mochila nesse modpack. A gente só precisa desses nove itens que vocês estão vendo. Ô, minhas queridas vaquinhas. Mas eu sinto muito mesmo. Só que eu vou precisar de couro. Agora, se eu juntar duas lãs iguais e uma lã branca, eu consigo fazer um saco de dormir. Agora, eu preciso também fazer um baú, normal do Minecraft. E o único item que tá faltando é vidro. Ou seja, eu preciso de areia. O problema é que a areia tá perto d'água. Então, tem que tomar muito cuidado como que eu vou coletar esse trem. Se eu cair na água, eu tô muito lascado. Ah, não, não, não. O que eu falei? O que eu falei? Jegue. Fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar essas areias tudo. Aí agora eu venho... Vai, 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 vai. Mergulho rápido. Vaza, vaza, vaza. Tá safe. Agora, vamos procurar alguma fornalha nessa vila. Porque não é possível que não tenha uma. Nó, galera. Olha que da hora. Aquelas barraquinhas de comida de rua japonesas. Parece muito aquele restaurante que o Naruto sempre comia lamen. Aê, achei uma fornalha. Vamos botar a areia e os carvões que a gente tem aqui. Enquanto isso, eu acho que tá entardecendo, hein. Nós podemos voltar e caçar uma cama pra gente dormir. É, ó, amigão. Eu tô vendo que você tá dormindo na cama. Quer dizer, mais ou menos na cama. Mas, pô, parceiro, tem duas camas aí. Dá uma afastadinha pro lado pra eu poder deitar também. Você me dá licença, viu? Agora, a gente coloca dois vidros em cada lateral do crafting. E dois ferros. Um em cima, outro embaixo. E a gente vai fazer dois tanques de backpack. A gente coloca os tanques, um de cada lado. O baú no meio. O ouro em cima. A cama embaixo. E os couros, um em cada ponta. E a gente tem, finalmente, a nossa mochila. E agora, a gente pode depositar um monte de coisa que a gente não estiver utilizando no momento. Mas, rapaziada, chega de enrolação. Se a gente tá no modpack de RPG, tá na hora da gente caçar umas dândias, caçar uns monstros e sentar o sarrafo em todo mundo que a gente vê pela frente. Vamos sair viajando por esse mundão de Deus e ver se a gente consegue encontrar algum lugar da hora. Porque esse é o bacana desse tipo de modpack. Você vai andando e andando. E você sempre encontra alguma coisa diferente. Uma estrutura nova. Um monstro novo. E uma galinha que parece o Charmander do Pokémon. Ah, peraí, 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 rapaziada. Tá vendo que ali na frente eu encontrei abóbora? Lembra que a minha raça, ela é inspirada nos Endermans. Parece que alguma coisa vai acontecer se eu me aproximar dessas abóboras. Deixa eu ver. Oxi, não aconteceu nada não. Será que só funciona se for uma cabeça de abóbora? Sei lá, pode ser. Qual é, rapaziada? Bora pro fight. Toma. Eu já morri. Bom, pelo menos eu continuo com todos os meus itens. E não, antes que você pergunte, eu não dei que imp inventory true. Eu acho que esse é um recurso normal desse modpack, sei lá. Mas que eu levei uma sova ridícula, eu levei. Pô, eu tô todo armado, caramba. Eu até entendo eu acabar morrendo, mas morrer rápido do jeito que eu morri? Isso foi ridículo. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu morri naquele acampamento de Pillager ali, ó. Então dessa vez eu vou tentar chegar por trás, tá ligado? Nossa, tem água entre a gente. Mas calma, ó, ó, ó. Esse bichinho é arqueiro, hein? Calma, calma, calma. Mano, como é que eu morri pra esses mequetrefe? Toma. Defende. Toma, toma. Olha lá, velho. Como é que eu morri pra eles? Ah, agora eu já sei. Pera, 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 pera. Eu não posso andar na água não, galera. Vem pra cá. Ali, galera. Tá ali o motivo da minha morte. Tem um vindicator ali na frente, velho. Vindicator é fortasso. Mas olha que da hora, galera. Como eu derrotei todos aqueles Pillagers, eu paid level e agora eu posso começar a comprar habilidades. E olha o tanto de habilidade que eu posso investir. Olha pra essa árvore que bagulho gigantesco. Esse modpack é incrível. Tá, eu tenho dois pontos de skill que eu posso comprar. Por hora, parece que eu só posso comprar essas três skills que estão em branco. E cada uma delas é pra investir numa classe diferente. A de cima é pra magos. A da esquerda é pra classes mais voltadas pra velocidade. E a da direita é mais para guerreiros, que vai me dar mais dano. E como eu tinha escolhido a classe de guerreiro inicialmente, eu vou pegar esse caminho. Que vai me dar mais 10% de dano melee. Ou seja, os meus ataques corpo a corpo, a partir de agora, vão me dar mais 10% de dano. Meu Deus! O vindicator tá vindo! Isso, fica na água. Fica na água que é mais fácil de bater. Vem, vem, vem. Toma! Morreu, lazarento! Mas calma que tem mais uma skill que eu posso destravar. A gente tem essas três opções. Vai me dar mais um coração. Mais três de estamina. Ou mais um coração de novo. Eu acho que eu vou escolher essa aqui, ó. Mais um coração. Tá, querendo o pill? E a gente pode explorar o acampamento dos pillagers. Eu não sei se tem alguma coisa de útil aqui. Tem algumas flechas, tem uma maçã. E tem um ouro também. Ah, aqui tinha um villager preso, galera. Vamos libertar ele. Que nós é gente boa demais, meu parceiro. Eu quero trezentão. E olha que da hora o farol ali na frente, rapaziada. Eu falei, galera. Isso que é o da hora desses modpacks. Sempre que você vai andando, você encontra alguma coisa nova pra você poder explorar. Ah, que tá cheio de pillager. Oh, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamos levar eles que vai ser bom pra gente chupar de level pra poder destravar mais skills. Toma! Ah, o magoio tá lotado, bicho. O magoio tá lotado. Isso, isso, isso. Você acerta aí, seus trouxas. Os tontos tá atirando um ao outro com aqui flecha. Mas é bom eu bater neles pra garantir que eu vou upar de level. Toma! Mais um, mais um, galera. Mais um. Toma! E eu ganhei mais um ponto de skill. E agora, cada um desses quadradinhos mais claros, eu posso investir neles. Acho que eu vou comprar esse skill que me dá mais 3% de dano. Será que esse farol tá cheio de monstro? Não, aparentemente ele tá vazio. Até em termos de loot, os barris não tem nada. Bom, aqui em cima tem uns baús com alguns loot que a gente pode pegar. E aqui em cima tem um outro baú. Oxi! Por que eu não tô conseguindo abrir esse baú? Eu, hein? Tá bugadaço. E se eu quebrar ele? Nossa! Então tá bom então, né? Mó, que da hora! Ali na frente tem uma vila praiana. Só que olha o oceano que tem entre eu e eles. Nem adianta eu tacar uma enderpearl. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tacar uma enderpearl lá embaixo. Aí eu vou tacar naquele amontoado de areia. Boa! Aí agora eu taco naquele outro amontoado de areia. E meu Deus do céu, olha a volta que eu tô tendo que dar, bicho! Olha que da hora o design dessa vila. É uma vila bem praiana mesmo, que é a ideia dela. Provavelmente ela é igual a vila japonesa. Tem alguns baús que a gente pode coletar uma coisa ou outra. Mas eu acho que no geral não vai ter nada demais aqui em termos de loot, não. Eu consegui bastante esmeralda. E eu descobri que a esmeralda é melhor que ferro. Então olha que da hora, galera. Agora a gente tá com um full set de ferro. E a gente ainda pode transformar a nossa mochila numa mochila de esmeralda. Bom, em termos de capacidade ela não faz a menor diferença. Mas agora a gente pode tirar a vantagem que a gente tá rico porque tem uma mochila de esmeralda. Olha pra estrutura que eu encontrei que louca. Na entrada dela tem uma engrenagem inteira feita de cobre. Eu acho que essa aqui é uma dândia, mas eu não tenho certeza. Então por precaução, vamos explorar essa bodega véia com muita cautela. Aparentemente não tem ninguém, mas pelos pontos vermelhos dentro da estrutura parece ter monstros sim. Alô? De casa? Tem alguém aí? Bom, tem baú. Bom demais. Bom, nesse primeiro andar não parece ter nada muito significante não. No máximo esses blocos de carvão aqui que eu acho que vale a pena a gente coletar. Vixe que eu tô escutando já barulho de monstro. Tem monstro aqui sim. Eu só não sei se é pra baixo ou pra cima. Ah, rapaziada. Tem uma porta bem ali embaixo, ó. Então deixa eu tacar o Mander Pearl ali. Tão ouvindo, tão ouvindo? Tem zumbi, rapaziada. Nossa, tem um spawn bem ali, véio. Aquilo ali é um zumbi? Eu sei lá, mano, mas eu vou correr. Nossa, deu spawn de outro. Calma, 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 calma. Nossa. Ah, qual é, mano? Esses bichos é muito forte. Pô, eu sei que a ideia é que como é um RPG, a gente tem que upar o nosso level pra poder ficar mais forte. Mas caramba, velho. Eu tô levando uma surra, pelo amor de Deus. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esses blocos, bem no estilo covardão. Eu vou deixar um buraco aqui. Vou descer aqui e ver se eles aparecem. Ó, aparentemente não deu spawn de ninguém. Ah, já deu spawn. Vai, vai, vai. Arma a beça, arma a beça. Toma de novo. Vai, 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 vai. Toma. Caçamba. Morre. Mano, o bicho tem muita vida. Quebra, quebra, quebra o spawn, quebra o spawn. Nossa, véio, que trabalheira. Mas pelo menos a gente conseguiu pegar um arco, hein? Pela barulheira, esse lugar, ele tá completamente infestado de bicho. Tem muito loot, como vocês podem ver. Mas também parece ter muito monstro. Olha lá, ó. Tem um outro spawn ali. Fecha, fecha, fecha. Nossa, quase que eu passei por uma treta agora. Ó, véio, tem monstro ali, rapaziada. Mas é o seguinte, ó, vou botar um bloco aqui. Bora na estratégia do covardão, meu amigo. E como eu posso bater de longe, ó. Eu, eu... Eu não alcanço, você tá de brincadeira. Agora sim, ó. Cadê, cadê, cadê? Mano, por que que eu não alcanço? Olha, eu não consigo dar dano, não. Ah, não. Agora sim eu tô dando dano. Eu levo três anos pra dar uma porrada, mas tá indo. E olha o que uma única porrada chupinhou da minha vida. Pera aí. E se eu ficar derrotando esses monstros, eu vou ficar o pano de level? Eu poderia ficar aqui, sentar na paulada em todo mundo e ficar farmando esses bichos. Aí, ó, consegui mais um ponto de skill que dá hora. Eu vou comprar mais um coração, mas nessa posição aqui de cima que vocês estão vendo, que a partir daqui a gente começa a destravar habilidades que vão aumentar a nossa defesa. Como, por exemplo, essa skill que eu já posso comprar, que aumenta mais 3% da minha defesa. Como já deu pra perceber, eu tô precisando muito de defesa. Não adianta nada eu ter muito coração se esses monstros tão levando metade deles numa paulada só. Na moral, eu acho que eu vou ficar aqui dando uma farmadinha. Pera aí. Parece que eu completei uma missão, que é a torre dos esqueletos. Oxe. Eu tava numa missão e nem sabia. Por algum motivo, parece que a missão foi completada quando eu peguei esse bloco de osso aqui. Mas o que importa mesmo é eu continuar farmando esses lazarentos que vocês estão vendo. E de quebra, eu ainda tô coletando um monte de flechas. Essa foi a melhor estratégia que eu tive até agora. Eu tô há um tempão levando esses lazarentos desses esqueletos, que eu consegui acumular 5 pontos de skill. Eu tô pensando em destravar em defesa, pelo menos uns 2 pontos. Vou comprar um pouco mais de ataque também. E eu acho que eu consigo comprar uma habilidade especial diferente. Ela se chama Carnificina. E se eu tiver num certo nível de raiva ou de exaustão, eu começo a ganhar vida rapidamente. E além disso, eu posso destravar uma habilidade onde eu vou imobilizar os meus inimigos. Eles vão ficar completamente parados. Provavelmente, eu tenho essa exaustão se eu apanhar os meus inimigos. Mas eu não sei muito bem como que vai ativar, não. Mas bom saber que eu tenho uma nova habilidade agora. Mas eu tô pensando em sair dessa torre agora, porque senão eu posso infinitamente ficar aqui farmando skill. Acredita em mim, isso se torna muito viciante. Eu vou voltar ali pra cima, porque eu deixei a minha cama aqui. E agora eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu vou lá pra baixo, eu vou me jogar propositalmente na água, até eu falecer. Nossa, que tristeza, mano. Eu tô realmente me sentindo que comi uma Akuma no Mi do One Piece e vou morrer porque tô nadando. Mas eu fiz isso, galera, porque se eu não me engano, no meu ponto original de spawn, eu tinha visto um portal quebrado pro Nether. Eu só não lembro aonde que foi exatamente. Mas é isso mesmo, galera. O meu próximo objetivo é ir pro Nether pra ver se tem alguma coisa de novo por lá. Ah, eu sabia que eu não tava ficando maluco. Tá aí, ó, um portal gigantesco. Nem vale a pena a gente tentar remontar ele. É muito mais fácil a gente começar a minerar as obsidianas e montar o nosso próprio portal. Mesmo que leve três anos pra coletar esses blocos malditos. Agora não, zumbi lazarento, sai fora. Mano, olha o que um zumbi me dá de dano. É, rapaziada, não tem jeito. Esse modpack, ele é muito difícil no combate. Ele praticamente te obriga a ter uma boa armadura. Essa minha armadura de esmeralda, ela é melhor que de ferro, só que eu acho que ela é pior que diamante. Pra você sobreviver nesse mundo, você vai precisar de uma armadura melhor. Tem que ter encantamento, não tem jeito. Mas isso é da hora, porque te motiva a realmente explorar o jogo. Ganhar aqueles pontos de skill pra poder fortalecer sua defesa, a sua vida, o seu ataque. E descobrir os mods que vão te dar armaduras mais poderosas, encantamentos mais poderosos, que com certeza tem encantamento novo nesse modpack. E essa era a proposta que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês mesmo. Várias novas possibilidades e experiências que você pode ter com o nosso bom e velho Minecraftzão. Mas ficar coletando obsidiana continua levando mil anos do mesmo jeito. Eu acho que se eu coletar só mais essa obsidiana, já vai tá bom, porque aqui na mochila... Ah é, eu ainda tinha três obsidianas que eu peguei de algum outro baú. Agora, eu preciso de uma gravel. Pô, eu achei que no piso dessa floresta aqui ia ter gravel, mas não tem não. Então não tem jeito, rapaziada. Nós vamos ter que caçar no rio. Ou seja, eu tô lascado. A forma mais rápida de eu me locomover é por enderpearl. Eu posso tacar quantas enderpearl eu quiser e eu consigo andar rapidas por causa disso. Ah, que beleza. Gravel só vai ter do outro lado do rio. Taca enderpearl, vai pro outro lado. Agora vamos minerar de longe. Porque graças a Deus a gente consegue fazer isso por causa do nosso braço longo. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Beleza. Já pegamos um flint. Agora vamos juntar com ferro. Aí se eu não me engano, eu tô dando spawn nessa montanha aqui da frente. Então vou fazer um portal do nether aqui mesmo. Acende o portal e se bora ver se tem coisa nova no nether. Com certeza tem e eu com certeza vou morrer pra essa coisa nova. Eu falei que o nether também ia ter coisa nova. Olha pra esse bioma que louco, galera. Nossa, véi, doido demais. Ah, não. O que que eu falei? Ah, mano, tem o interesqueleton perambulando pelo nether. Aí não. Pelo amor de Deus, Minecraft. Foi por isso que eu coloquei o portal do nether tão perto do nosso ponto de spawn. Porque eu sabia que eu ia morrer. Cadê, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ah, lá, lá. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Toma. Não mexe. Aí, matei. A gente tem que tomar muito cuidado pra não acertar esse spigling também, que senão a gente tá lascado. Olha, mano. Eu dropei minha própria cabeça. Esse é o famoso jazim cabeça de jaca. Cara, mas é incrível. Eu tô com armadura de esmeralda. Parece que é mais uma armadura de papel. Vamos tacar uma enderpeu ali. Ah, eu taquei errado. Nossa. Maluco, meu. Eu tô dando uma sorte com essa enderpeu que vocês não estão ligados. Ah, não. Ah, não. Ali, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Nossa, tá lotado de interesqueleton. Ah, eu tô morto. Eu tô muito morto. Como é que eu tava morto mesmo? Meu Deus, bicho. Esse mod pack é muito difícil. Será que os itens esqueleton estão dando spawn porque eu tô nesse bioma aqui? E esse bioma seria um bioma que dá spawn de itens esqueleton. Bom, por precaução, aqui do lado, ó. Tem uma floresta carmezinha. Eu já vou tacar a enderpeu pra lá pra eu sair fora. E torcer pra aqui não dar spawn desses malditos. O que é aquilo ali, bicho? Mano, eu tô com efeito de itens esqueleton. Não. Ah, eu caí na lava. Ah, eu vou morrer. O que é isso, velho? Olha o tanto de coração que esse lazarento tem. Eu vou morrer. Eu vou muito morrer. Nossa, nossa, nossa. Sai. Olha, tem uns morceguinhos de itens esqueleton. Que da hora. Eu tô morto de qualquer jeito. Olha lá, os morceguinhos. Sai. Sai, morceguinho. Olha, velho. Ele botou efeito de Wither em mim. Sai. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Come. Sai. Sai. Olha, matei. Matei um. Pelo menos um foi. Ah, ele tá ali. Ele tá ali, ó. Mano, esse bicho, ele tem muito coração. Sai. Sai. Foge, 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 foge. Vai, 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 vai. Come pão, come pão. Eu vou aproveitar que eu tô lotado de flecha. E vou atirar nele. Vai, 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 vai. Deixa ele aproximar muito, não. Bate, bate, bate. Matei. Eu matei um monstro forte nessa bodega velha. Parece que ele dropou o coração dele. Credo, que nojo. Ah, não. Apareceu outro. Pelo amor de Deus. Se o mundo normal do Minecraft era difícil, o Nether é pior ainda. Você não pode vir pra cá se você não tiver devidamente equipado. E eu não tô nesse momento. Matei mais um. Retiro que eu disse, eu tô cabulosaço. Ter a habilidade de Ender Pearl aqui no Nether vai ser muito bom pra gente. Que eu acho que vai ser a forma mais fácil da gente se locomover por aqui. Eu tenho Ender Pearl infinita por causa da minha raça. E olha que da hora, eu ainda encontrei um Sebastião. E dá pra ver ali no cantinho, ó. Tem um Brute ali na frente. Se o Brute já é difícil no Minecraft normal, imagina no Minecraft versão lazarento. Tem que ser completamente lelé da cabeça pra tentar enfrentar esse bicho. Ah, ele caiu aqui embaixo, rapaziada. Ô, Brute. Péssimo lugar pra você cair, amigão. Não, eu vou chapuletar esse bicho demais. Olha o tanto de coração que esse porco maldito tem. Eu não quero nem chegar perto dele pra ver o dano que ele vai me dar. Ele ainda tem Absorção 3, Força 3, Velocidade 3 e Resistência 3. Se ele não tivesse caído nesse buraquinho conveniente pra gente, a gente tava muito morto. Ah, não! Sai! Não, não, não. Piglin normal, não. Piglin normal, eu não vou morrer, não. O que que explodiu aqui? Não, 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 não! Pera aí, pera aí, pera aí! Vaza! O que que tá explodindo? Calma, calma, calma. Joga ali, ó, pra lá. Meu Deus! Me dá um segundo pra me recuperar aqui. Quando eu vi tinha um outro brute em cima de mim. Cê tá doido, bicho! Ah, ele tá ali, ele tá ali, ó. Não segura eu descer isso aqui não, hein? Mas tem um morceguinho safado aqui, ó. Vou sentar a flecha nele. Quer saber, meu parceiro? Vou dar o fora daqui. Nossa! Olha o tamanho do castelão que eu encontrei. Aqui eu vou morrer com certeza. Será que eu consigo tacar um número pra eu lá em cima? Ó, eu taquei. Ah, deu errado! Boa, jegue. Quase morreu de trouxa. Eu acho que é melhor a gente fazer na escadinha, né? E pelo visto tem mais uma missão aqui, hein, rapaziada? Deixa pra lá. Pra algum motivo a gente já concluiu a missão. Ó, encontrei mais um diamante. E eu também encontrei um arco épico mecânico. Como que funciona isso? É igual um arco normal, aparentemente. Bom, o castelo é realmente gigantesco, mas eu não tô vendo nenhum monstro por aqui. Tudo um bando de covarde. Ah, pensando bem... É... Deixa pra lá que ali na frente tá lotado de Wither Skeleton. Se eu mexer com eles eu tô muito lascado. Fica aí, não vem não. Fica aí. Ah, não, 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 não. Tinha atrás de mim. Pera, 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 pera. Quer saber? Chega. Eu desisto. Eu fui ter essa ideia de jirico, de querer ter uma experiência diferenciada com o Minecraft. Mas pelo visto foi só um grandissíssimo erro e uma grande fonte de raiva e frustração. Tô de volta no meu bom e velho minezinho há mais de 11 anos que eu amo tanto ele. E eu vou voltar aqui a coletar as minhas madeiras, pegar minhas pedras, meus diamantes. E é só isso. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau.